Da equipe Arthur Fighting, Henrique de Almeida! Sem ninguém tirava de tudo Minha Staff Pencil, seu그�德, Fioc один ronco A mensagem sem coração acha que saia des Se por eu quero uma pessoa que tem de te ver As ruptizadas esperam e chamam de jovens No outro pai aponte minha mãe, me deu-te a ajei Falei-me, no outro pai, cobre minha mãe Falei-me �! Falei-me, você, eu... Falei-me, eu falei-me, eu falei-me Falei-me, eu falei, falei, falei Falei-me, eu falei, falei Falei-me, eu falei que o meu pai Falei-me, você, me fala Falei-me, eu falei, eu falei Falei-me, eu falei, eu falei Falei-me, eu falei Falei, eu falei Correr azul, da equipe CP dos Criar, Luiz, da equipe CP dos Criar. Muito bem, com vocês, Luiz. Correr azul, da equipe CP dos Criar, Luiz, da equipe CP dos Criar. Muito bem, não faço, não faço, não faço, não faço, não faço, não faço, não faço. Que você, eu, 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 eu. A gente, a gente! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?